Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvarei, Pois meu corpo é a tua vida, e nunca me cansarei, Posso ouvir a tua cor, é a doce do que eu quero, E me tirarei essa cor, e me levarei o céu, Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvo, Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvo, E eu me sinto pra onde eu vou, E eu vou, ó Senhor, E eu vou, ó Senhor, eu te louvo, Não há perdo, nem porta, E se perdem, diante da tua voz, Não há porém, paz, nem culpa, E brilhe em superiante voz, E a tempestade se agarra, E a volta que eu procureles, E a força que te mistura, Por toda a minha vida, ó Senhor, eu te louvo, É o meu Deus, o teuso do que eu vou, Amém.